Olá, hoje é dia 6 de dezembro, é quarta-feira e o Diário do Rocio está começando. Nós temos hoje missa e novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aliás, não só aqui, mas nos lugares onde tem grandes santuários dedicados a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Hoje é o dia de novena e aqui também. Você pode colocar aí nos comentários seu pedido de oração. Hoje temos missa às 19 horas e você pode colocar se você precisa de alguém, de oração para alguém, enfim, coloque aí nos comentários, é muito importante. Não se esqueça de mandar o link do programa para que outra pessoa possa ver. Também não se esqueça de dar o seu like, que para nós é fundamental. Hoje nós também continuamos em Curitiba com a Assembleia Geral dos Aventuristas e a gente sempre está pedindo orações aqui para que seja um tempo muito especial de graças de bênçãos, de esperança para todos nós missionários redentoristas. Então agora nós vamos para o Evangelho da liturgia de hoje, que ilumina o nosso programa, na verdade. É muito bom a gente poder, aqui no Diário, refletir sobre o Evangelho do dia. Quando você for à missa à noite, você já sabe do que se trata. E o de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo Jesus foi para as margens do mar da Galiléia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Quantos pães tendes? Eles responderam, Sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Esse é um dos milagres mais bonitos de Jesus, da multiplicação dos pães, aquele deserto, muita gente querendo ouvir Jesus. Mas a palavra-chave do nosso programa hoje é, ele teve compaixão ou entrou no sofrimento do povo. Compaixão é isso, é entrar no sofrimento, na realidade da outra pessoa. Eu tenho compaixão de você. Eu sinto com você aquilo que você está passando, está sentindo. E quando a gente está se preparando para celebrar o Natal, que é o nascimento de Jesus, é um sinal de compaixão. Deus, esse poderoso, poderia ficar lá no seu lugar de criador, de dono de todas as coisas e ver os seus filhos aqui embaixo sofrendo. Porque aqui tem maldades, tem gente que é contra Deus e coloca no meio das criaturas ciladas, maldades, coisas que fazem sofrimento. Ele podia ficar lá no lugar dele e deixar os filhos aqui no meio dessa bagunça. O que aconteceu? Ele teve compaixão. Ele mandou o seu filho descer aqui da nossa realidade para, no meio de nós, ajudar a gente a superar as dificuldades, a criar um mundo mais santo, um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais humano. E assim, ele se mistura com a nossa realidade sofrida para nos trazer a salvação, ou seja, nos resgatar. Resgatar significa isso, tirar do sofrimento e colocar no lugar da graça, da bênção, do milagre, das curas, enfim. Tirar do sofrimento, isso é ter compaixão. Quando a gente celebra o Natal, que a gente está preparando agora, é lembrar, nossa, Deus, o Todo-Poderoso, enviando o seu filho, é um grande sinal de amor por nós. Ele enviou o seu filho para nos resgatar. Que a gente possa, então, se preparar bem para esse Natal. E na noite de Natal, quando aquela luz ilumina tudo e o nascimento do menino é a grande sinal de esperança para a humanidade, a gente possa dizer obrigado, Deus, Pai, por enviar o seu filho para a nossa salvação. E nós que cremos em Nossa Senhora, podemos dizer também obrigado, Nossa Senhora, porque a Senhora foi que trouxe no seu ventre essa vida divina que iluminou toda a humanidade. Hoje nós temos aniversariantes que fazem parte da campanha. Maria da Conceição dos Santos, que é de Curitiba, aqui a nossa capital do Paraná. Suelen Patrícia Maia, que é também de Curitiba. Shirley Teresinha Dalcortivo, Juracema Correia, as duas aqui de Paranaguá, fazendo aniversário hoje também. Parabéns, Deus abençoe e Nossa Senhora sempre proteja. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a benção. Abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoe também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A água benta em casa é a bênção de Deus aí pertinho de você. Se você tem um dia abençoado, protegido por Nossa Senhora, saiba que ela está sempre junto com você em todos os lugares. Tenha fé nisso e viva mais confiante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Fique com Deus e Nossa Senhora. E até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e Nossa Senhora. Amém. Fique com Deus e Nossa Senhora.